Na praia do amor, piracai ao luar Reunião de pescadores pra comemorar Na praia do amor, piracai ao luar Reunião de pescadores pra comemorar Farinha e pimenta no tucupi que espera chegar Piracema de fartura, sagrado janta Farinha e pimenta no tucupi que espera chegar Piracema de fartura, sagrado janta Depois de uma dose, bato que punhando Suor no meu carimbó No fim dessa farra tem cama de areia Que a paixão incendeia Noite de sairé, lua da paixão Força, magia e sedução Noite de sairé, lua da paixão Força, magia e sedução Na praia do amor, piracai ao luar Reunião de pescadores pra comemorar Na praia do amor, piracai ao luar Reunião de pescadores pra comemorar Farinha e pimenta no tucupi que espera chegar Piracema de fartura, sagrado janta Farinha e pimenta no tucupi que espera chegar Piracema de fartura, sagrado janta Depois de uma dose, bato que punhando Suor no meu carimbó No fim dessa farra tem cama de areia Que a paixão incendeia Noite de sairé, lua da paixão Força, magia e sedução Noite de sairé, lua da paixão Força, magia e sedução Noite de sairé, lua da paixão Força, magia e sedução Noite de Sairé, lua da paixão Força, magia e sedução Noite de Sairé